O que nos faz progredir na vida são as necessidades. Empreendedorismo é o jeito que cada um descobre de atender certas necessidades da sociedade ou de alguém. O entusiasmo é a matéria-prima imprescindível para nós transformarmos a nossa realidade e a nossa vida. É essa visão que ele tem que perseguir. Aí ninguém segura essa pessoa. Bota pra fazer. Saiba mais no site botaprafazer.org.br